Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2011 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão 22. A questão diz assim, a pressão total sobre uma bolha de ar no fundo de um lago é de 3 atm. Essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius e tem seu volume quadruplicado. Considerando a pressão atmosférica no local igual a 0,8 atm, a temperatura no fundo do lago será de aproximadamente em graus Celsius. Então, é uma típica questão de gases. Porém, para você não ter dúvida se vai usar a Lei Geral dos Gases Perfeitos ou Clapeyron, você lembra o seguinte, está falando em número de massa? Número de mol? Não. Então, é P₀V₀T₀ igual a PVT. Beleza? Se falasse em número de mol, aí seria PVNRT, que é a equação de Clapeyron. Beleza? Então, para resolver esse problema, a gente tem dois estados do gás. Tem o antes e o depois, tá? Antes, ele tem P₀V₀T₀ e depois ele tem PVT. O problema falou que no fundo do lago a pressão é de 3 atm, certo? E aí ele fala que essa bolha sobe para a superfície do lago, cuja temperatura é de 27 graus Celsius. Aonde que é 27 graus Celsius? Na superfície do lago. Aí, lá na superfície do lago, o seu volume é quadruplicado. Então, ele passa a ser A4V₀, por exemplo, se a gente chamar o volume inicial de V₀. E a pressão lá na superfície é igual a 0,8 atm. Ele quer a temperatura no fundo do lago. Mas cuidado, porque nos gases a temperatura é sempre em Kelvin. Aonde K é igual a C mais 273. Não esqueça isso para não errar a questão. Beleza? Então, a K é igual a 27 mais 273. O K é igual a 300 Kelvin. Então, aqui em vez de 27, a gente vai usar 300 Kelvin. Beleza? 3 vezes V₀ sobre T₀ é igual a 0,8 vezes 4V₀ divididos por 300. Então, eu posso simplificar o V₀ daqui com o V₀ daqui. E aí, a minha conta vai ficar assim. 3 vezes 300 divididos por 0,8 vezes 4. Isso é T₀. O que eu fiz? Eu peguei o T₀ e subi multiplicando o 3. Peguei o T₀ e troquei de lado, de lugar, com 0,8 vezes 4. Então, o meu T₀ vai ser 900, porque 3 vezes 300 dá 900. E 0,8 vezes 4 vai me dar 3,2. Fazendo 900 divididos por 3,2 vai me dar 281,25 Kelvin. Porém, ele quer a temperatura em graus Celsius, então, olha só, se K é igual a C mais 273, eu posso dizer que C é igual a K menos 273, certo? Então, C vai ser 281,25 menos 273. E isso aí vai me dar 8,25 graus Celsius. 8,25 graus Celsius, como ele falou ali, né? Aproximadamente 8,25 é 8. Beleza? Então, a resposta é a letra C. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.